Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é um like para vocês, comprinha da 25 de março, só que eu não estou sozinha nessa compra, a minha amiga Vivi do canal Blog Mania de Vivi também gastou din-din lá, então a gente fez alô que comprou algumas coisinhas lá e eu espero muito que vocês gostem, tá? Então assim que você acabar de assistir o meu vídeo, corre aqui embaixo, clica no vídeo dela, no canal dela, se inscreve lá também para ajudar, faz parte da família dela também e também não se esqueça de deixar aquele like para ela e claro, confira as comprinhas babadeiras que ela também comprou, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Do vídeo. Então bora lá para essa nossa comprinha para não ficar muito longa. Bom gente, é o seguinte, eu comprei e a Vivi também, claro, comprou essas comprinhas na lojinha do Instagram da nossa amiga, da Marina, então como funciona essa lojinha dela? É uma lojinha online através do Instagram, então você conversa com ela através do direct, do privado do Instagram e a Marina é um amor de pessoa, ela tira todas as suas dúvidas, tá? É, calcula frete para você, te dá altas dicas quando você precisa e ela também é um amor de pessoa, super educada, tá? E ela é muito esforçada no trabalho dela. Então o link do Instagram dela vai estar aqui embaixo também, tá? Para vocês ir lá seguir, conferir também as babadeiras de novidades que ela posta por lá na lojinha dela. A lojinha dela, os produtos da lojinha dela são todos através da 25 de março, então são produtos bem acessíveis, com preço muito bom e tudo produtos assim de qualidade que tipo todo mundo ama. Então recomendo bastante para vocês lá conferir, tá bom? O frete, ela calcula para você, tá? Igual acho que eu já falei isso, né? E vem tudo certinho, gente. Aí também ela te dá um código de rastreamento, eu acho isso muito legal, porque assim você consegue rastrear o seu produto através do aplicativo de correio ou através do próprio site do correio. Então fica bem legal, ele vai te mostrando direitinho para que lado o seu pacote tá, tá? Então acho super legal. Também vem, ela também manda um papelzinho de recípro, tá? Então acho super legal também. Os produtos vêm dentro de uma embalagenzinha de correio mesmo, né? Uma caixinha. Eu não filmei para vocês abrindo e nem mostrando como que é embaladinho, mas vem super embalado, que é um papel bolha. E também vem nesse papel aqui, ó. Fininho, eu não sei como é que chama esse papel aqui. Só que ele tá tão inteiro, mas ele tá inteirinho, que eu gosto muito de guardar ele para fazer fundos de fotos, de produto. Então fica aqui guardadinho. E o papel bolha eu já joguei fora. Mas a minha Vivi amiga, que tá comigo nesse vídeo, ela filmou tudo direitinho, como que a caixa veio bem embaladinha, tá? Então o vídeo dela tá no Instagram dela, que eu vou deixar passando na tela para vocês. E também eu acho que vai estar no vídeo dela de comprinha, tá? Então basta lá vocês conferirem que vocês vão ver como que vem muito embaladinho. Porque a Marina é super carinhosa e ela tem um carinho enorme com o produto de vocês, sabe? Embala bem embalado para não ter o risco na viagem de quebrar, rachar e tals. Para o vídeo de comprinha, eu quero mandar um beijo, tá? Para a Raiane Teixeira. Minha gata, muito beijo para você e muito obrigada por acompanhar e sempre deixar o seu comentário super lindinho aqui no vídeo, tá? Então beijo tá dado e muito obrigada. Então agora bora para comprinhas. O meu lenço umedecido da Ruby Rose, que o meu já tinha acabado e aqui eu acho ele bem caro. Então eu comprei, aproveitei e comprei lá na Marina, tá? Lembrando que os produtos vão estar todos passando na tela, tá bom? Então eu gostei bastante. Comprei também uma caixa de cílios postiço, que eu estava apaixonada, doida para comprar. Eu já estou usando um deles agora. E esse aqui vem de Spares. Eu achei super barato e é da China. E eu estou apaixonada por esses cílios postiço. E logo, logo eu vou trazer resenha no canal para vocês dele, tá? Falando um pouco mais sobre eles. E todos os produtos, suorte, eu não vou fazer aqui no vídeo para não ficar muito grande. Mas corre no meu Instagram, que é Tamara, canal sempre bela. Que vocês vão conferir todos os suotes dos produtinhos que eu estou mostrando para vocês. Fechado? Comprei lá também um primer da Ruby Rose. Que é um primer para olhos. Que eu não tinha nenhum primer para olhos. Então eu gostei bastante dele. Comprei também um blush da Ruby Rose. Esse aqui é o B17. Esse aqui é um tonzinho de pêssego. Como eu só tenho blushes com tons rosados, então eu resolvi comprar um diferente. E eu estou apaixonada também. Estou usando ele agora e eu estou gostando bastante. E é super pigmentado, tá? Comprei lá também o batom 236 em líquido da Ruby Rose. Eu tenho embala. Então eu comprei o líquido para mim testar. Eu não gostei muito dele. Só mais um embala. Porque ele fica um pouco grudentinho na boca. Ao longo que vai secando. Mas dá para usar. E é só um pontinho negativo mesmo. Mas lá no meu Instagram e no blog, tá? Vai ter o SWOT falando mais sobre esses produtos aqui. Comprei também que era lançamento, né? É lançamento da Playboy. Que é esse bronzer aqui. Mas na verdade é um iluminador, né? Esse daqui é na cor 01, tá? Que ele é um tom rosado, rosê. E eu estou gostando bastante dele. Eu só fiquei um pouco chateada porque ele veio menos produto. Ele veio tudo lacrado, mas é da fábrica mesmo. Quando você aperta, ó, ele não sai produto. Você tem que balançar ele bem para poder sair produto. Mas eu gostei bastante. Dá para você usar ele como iluminador ou também como sombra cremosa. E ele é lindo, 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 tá? Comprei a minha paletinha da Ruby Rose. Eu peguei a cor nude. Que eu achei linda. Também estou usando ela hoje nessa make. E eu estava apaixonada por ela. E eu não resisti. Comprei. Ela já vem com primer e 12 sombras. E ela tem 3 sombras opacas. E o resto são todas cintilantes, tá? Então eu gostei bastante dela. E é super pigmentada, mas muito pigmentada. E por fim, eu comprei um pincel da Macrylan, que é a versão A11, que é da linha Max. Como eu já estou gravando esse vídeo pela segunda vez, eu acabei jogando o papelzinho que vem nele fora. Mas é esse pincelzinho aqui, ó, tá? Bem fofão. De rabinho de cavalo. Ele tem até uma pontinha aqui. E eu, assim, não usei ainda, mas olhando por aqui parece que ele é muito bom. É lançamento agora. Eu achei super lindo. É de linha profissional, tá? Nossa, eu fiquei apaixonada. Ele vai engrossando aqui e afinando no cabo. Eu amei. Vou, quero testar direitinho. E por fim, ela me manda um mimo. Sempre quando vocês compram alguma coisa, ela tem que mandar um mimo pra vocês, gente. Um brinde pra vocês. Então, vem aqui o brinde. E ela me mandou um lip palmezinho, tá? Que essa aqui é a cor 01. Eu tenho uma também. E da primeira compra. E, ó, eu amei. Esse vídeo, gente, é a segunda vez, tá? Que eu estou fazendo comprinha na loja da Marina. Então, eu vou deixar nos cartas pra vocês o meu primeiro vídeo, tá? Que eu comprei lá na mão dela também. E aqui dentro, gente, sempre vem um cartãozinho, tá? Bem fofo, ó. Que aqui ela está agradecendo. Obrigada pelo carinho. Você é muito especial. Beijos da Marina. E também vem o cartãozinho dela também, ó. Então, é isso. As comprinhas, tá? Da lojinha. Vou aproveitar aqui que o vídeo está um pouco pequeno ainda. E vou mostrar pra vocês três comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade. Que eu achei muito babadeira e eu quis mostrar pra vocês. Começando por esse brinco de argola aqui. Eu estava doida com um. E eu achei esse daqui. Eu me apaixonei. Ele é cheio de strass. E eu gostei bastante dele. E eu tô em love por ele. Comprei também o primer da Ruby Rose. Esse daqui é na versão antiga, que é mais hidratante, tá? Aqui eu não achei a versão nova deles ainda, que realmente fecha os poros. Mas como a minha pele é bem seca, eu já usei ele pela segunda vez. E tô gostando bastante. Ele ajuda a deslizar mais a base no seu rosto. Por a minha pele ser bem seca. Então eu gostei bastante dele. E comprei na minha cidade. E por fim, eu comprei o meu tão sonhado iluminador da Belly Angel. Que esse daqui, gente, é um duo iluminador e bronze. Esse daqui é lançamento babadeiro agora. E eu vi na minha cidade, não resisti e comprei. Eu achei barato. Acho que eu paguei 13 reais nele. E ele não tem, assim, numeração nem nada, tá? Ele é uma cor única. Mas ele é lindo. É o que eu tô usando agora. E claro que eu vou resenhar pra vocês ele no canal, no blog, lá no Instagram, tá? Pode deixar. Ele é de... Ele é... Ele é marmorizado. Ele é bem compacto. Ele é bem retinho, né? Ele não é aqueles alto relevozinho aqui. Mas eu tô apaixonada por ele. Já é a segunda vez que eu tô usando. E cara... Vou deixar no ar. Pra vocês saberem na resenha, tá? Mas... Ó... Só isso que eu vou falar. Só isso. Então é isso. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas, tá bom? Não se esqueça de conferir o canal também da minha amiga, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e nos cards, ok? Então é isso. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.